Há uns tempos atrás eu perguntei no meu Instagram ideias para vídeos e a Carla perguntou-me que livros é que eu levaria para uma praia. Uma praia não, que se pede a ver, para uma ilha deserta. Os meus fuzigos estão um bocado trocados. E eu, na altura, fiquei a pensar qual será a premissa desta ilha deserta? Sou eu que vou de livre vontade para a ilha deserta? Sou eu que levo todos os meus livros para uma ilha deserta? Porque essa seria uma boa resposta a tudo, toda a minha biblioteca, porque não podia separar nenhum livro. Mas eu depois pensei assim, ok, estamos no verão, portanto, e se eu fosse passar férias para uma ilha deserta em que não me tivesse que preocupar com grande coisa? Vamos presumir que a comida não é assim tão difícil de encontrar nem de caçar, se é que eu preciso de caçar. Portanto, eu tenho os recursos que preciso para comer, eu não preciso me preocupar com muito com isso. Portanto, o que preciso é de me sentar sem interrupções a ler. E por isso mesmo eu trago-vos aqui três livros. Por acaso, são três séries de fantasia e que eram ótimos para ler de uma maneira contínua ou continuada, sem interrupções, numa ilha deserta. Não tinha necessariamente de estar calor, porque eu não gosto muito de calor a mais. Mas estar ali assim, uma temperatura amena, agradável, se fosse, se desse para mergulhar num mar fantástico, se não desse, fantástico na mesma. Mas vamos aos livros. Então, são três séries. Apenas uma delas eu já comecei. Portanto, eu vou começar por essa. A série é aqui da Robin Hobb, aquela série muito grande, dividida em várias séries de livros. Este, por acaso, é o segundo livro da primeira trilogia, que é The Farseer Trilogy. Eu não vou tentar dizer isto em português, porque apesar da série principal destes livros estar publicada em português, os nomes nem sempre são iguais. Portanto, não vou tentar. Este é o segundo livro, que é o The Royal Assassin. E eu gostei bastante do primeiro livro, apesar de ser descrito de uma maneira bastante lenta e eu estava a esperar de uma coisa com um maior ritmo. E por isso mesmo, uma das coisas que eu tenho estado a adiar este livro é que eu sei que preciso de ir com paciência, ponto número um. Preciso de ir com tempo. Não é um livro, não é um livro para ser consumido de uma maneira rápida, nem sempre. Portanto, é um livro ideal para não ter grandes, não ter outros livros para ler e estar apenas a dedicar-me a ele. E por isso mesmo. O que é que é desta série? Bem, a primeira trilogia é sobre o fit. E, portanto, o primeiro livro chama-se Aprendiz de Assassino, em que ele vai se tornar assassino. Mas isto é mais complicado do que isto, do que isso. Porque ele tem uma ligação familiar com as pessoas que estão no poder, só que ele é um bastardo. E o sistema mágico desta série... O primeiro livro não é suficiente para vocês perceberem como é que ele é. Nem quanto mais qual é o sistema político. Mas eu fiquei na mesma com bastante curiosidade. Porque, inicialmente, a personagem do Fitz parece um bocado... Parece, não. Ele é um bocado naif. E não sabe muito bem como se movimentar neste mundo. Mas ele está a aprender. Às vezes da pior maneira. Mas ele está a aprender mesmo. E isso é muito interessante. E eu quero continuar a ver o que é que lhe vai acontecer. Por isso mesmo, Royal Assassin. Se e quando é o que eu vou ler. Isso é outra conversa. Mas se eu fosse para uma ilha deserta, era um ótimo livro para levar comigo. Depois, outro. Seria o The Name of the End, do Patrick Rothfuss. E este é daqui. Eu não sei nada. Eu não sei mesmo nada. Este livro foi comprado por culpa da capa e por culpa de 3 ou 4 pessoas do booktube português que falaram maravilhas deste livro. E que... Que é uma das séries favoritas deles. Esta edição em particular tem uma loutrinha de... Tem medo ao susto. Portanto, é mesmo bom para ler numa ilha deserta com muito sol. Muito sol não, porque o sol também é... Também não está na cansativa. Mas com muita luz. Porque... Isto sem luz é impossível completamente ler. Talvez com uma lupazinha também dava jeito. Lá está. Eu não sei nada sobre isto. Também é um livro que eu... Por acaso, agora, estou mais interessada em ler do que há uns meses atrás. Simplesmente porque houve o anúncio de... Que o próximo livro irá sair para o ano. Pelo menos a versão em inglês. Como eu gosto de ler ali em inglês porreiro. E pronto. É só isso. E porquê é que eu iria levar... Porque é um livro grande. E que eu acho que me iria entreter. E se calhar se desse levava o segundo também da série. A mesma coisa aqui com o Goest. Levava também o terceiro livro. Mais do que isso se calhar não valia a pena. Mas... Estes levavam. E por último. Porque eu apenas escolhi três livros para levar. Também não... Estou a pensar que se calhar ter iria uma semana. Máximo dos máximos 15 dias nesta dita ilha deserta. E por isso mesmo. Um outro livro seria aqui. O The Eye of the World. Do Robert Chardon. Que faz parte da série The Will of Time. É o primeiro livro. The Will of Time. Sobre este livro. Assim. Sobre o livro em específico. Ou sobre a história desse livro em específico. Eu não sei. Mas... Eu já vi uns vídeos sobre o sistema mágico. Da The Will of Time. E... Fiquei fascinada. É... É um sistema mágico bastante complexo. E que... Portanto, existem poderes do bem. Poderes do mal. Existe... O poder feminino. O poder masculino. Existe... O equilíbrio da roda do tempo. Depende de todas estas coisas. E o desequilíbrio também. Portanto... Lá está. Eu descobri sobre o sistema mágico. De uma forma bastante geral. E sem saber pormenores específicos. Sobre cada livro. Obviamente que eu não estou a esperar. Que o primeiro livro responda tudo. Porque eu acho que nem responde. Também existe uma... Uma prequel. Que... Bem... Está arrumada. Não sei tudo. Não consigo ver. E que eu gostava de ler. Portanto, para a ilha deserta. Eu provavelmente iria levar os dois. Porque eu não sei se devo a ler o outro livro antes deste. Apesar de ser uma prequel. Lá está. São três livros de fantasia. Qualquer um deles de mundos bastante complexos. E diferentes. Dos quais eu precisava de tirar tempo. Como ir para uma ilha deserta descansada e sem intervenções externas para os ler. Que livros é que vocês levavam para uma situação destas? Para uma ilha deserta. Onde vocês não se estivessem preocupado com nada de comida. Nem nada dessas coisas. Portanto, era mesmo um sítio para vocês irem descansar e ler. Mas... Sou ideal, não sou? Também acho que sim. Que livros é que vocês levavam? Digam-me nos comentários e... Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.